E quando Thingol voltou a Menegroth, descobriu que a hoste dos Orcs no oeste tinha sido vitoriosa, empurrando Círidan para a beira do mar. Portanto, recuou com todos os membros de seu povo, que suas convocações podiam alcançar, para dentro da região fortificada de Neldoreth e Region, e Merian lançou seu poder, e cercou todo aquele domínio como uma muralha invisível de sombra e desnorteio. O Cinturão de Merian, que ninguém dali em diante podia atravessar contra a vontade dela ou a vontade do Rei Thingol, a menos que viesse alguém com poder maior que o de Merian, a Maia. E essa terra no interior, que por muito tempo tivera o nome de Eglador, depois disso foi chamada de Doriath, o Reino Protegido, Terra do Cinturão. Dentro de Doriath havia ainda uma paz vigilante, mas fora dali havia perigo e grande temor, e os serviçais de Morgoth andavam à vontade, salvo nos portos murados da Falas. A Cinturão de Merian, que é a Cinturão de Merian, que é a Cinturão de Merian e a Cinturão de Merian. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Doriath era o poderoso Reino Florestal de Eluthingon, o maior dos reinos Sindar em Beleriand na 1ª Era. Doriath é um nome Sindari que significa Terra da Cerca ou Terra do Cinturão. O nome consiste nos elementos Dor, Terra, mais Iath, Cerca. O nome anterior de Doriath, Egladur, provavelmente significa Terra dos Abandonados, em referência ao termo Eglath, o povo abandonado. O nome em Quenya é Lestanore, que também significa Terra do Cinturão. Arthanor, a Terra Além, era nas primeiras versões do Legendário o nome do que mais tarde foi chamado de Doriath. Doriath era um reino de florestas ao redor do grande rio Sirion, sendo composto pelas florestas Neldoreth, também chamada Taurna Neldor, Nivrim, uma floresta de Carvalhos, e Region. Neldoreth era a floresta de Faias que ficava entre as margens do rio Esgalduin e do rio Mindeb, que formava a parte norte e menor do reino de Doriath. Foi na floresta de Neldoreth que nasceu Lúthien, e mais tarde esta mata fez parte do recinto denominado Cinturão de Melian. Foi também sob as árvores de Neldoreth que Beren viu pela primeira vez Lúthien dançando ao luar. Mais tarde, quando Sauron lançou Beren em um poço e Lúthien resolveu resgatá-lo, Thingol aprisionou-a em uma casa construída no alto dos galhos da árvore mais alta da floresta, chamada Hyrilorn. Quando Barbávor estava carregando Merry Pippin, ele cantou para eles sobre caminhar nas florestas da Primeira Era. Ele se lembrou de ter vindo para Neldoreth no outono e desfrutado das folhas douradas, vermelhas e suspirantes de Taurna Neldor, um nome alternativo para a floresta. O nome Neldoreth não é claro, mas parece ser um composto de Neldor, faia, e a desinência nominal abstrata, eth. Taurna Neldor significa mais claramente floresta de faias. Taur, floresta, na, de e Neldor. Nivrim, que significa Marca Oeste, era uma floresta estreita composta principalmente de carvalhos, que ficava ao norte de Aelin-Wheal e se estendia até Taiglin. Era a única parte do Reino de Doriath a oeste do rio Sirion e estava incluída no Cinturão de Melian. Melian a incluiu porque a amava em reverência a Ulmo. Uma ponte vigiada cruzava o Sirion logo ao sul do afluente Esgalduin, conectando a terra com o resto de Doriath. Mabelung e três companheiros estavam conduzindo Nienor por esta ponte quando foram atacados por orques quando descansavam e Nienor fugiu. Region era uma floresta composta principalmente de azevinho. No início da Primeira Era, os Thatcher descansaram em suas matas. Povoada por Sindar, a região formava o sul e a maior parte do Reino de Doriath. Era limitada pelos rios Aros e Esgalduin ao sul de Dordinin e pelo Cinturão de Melian. Menegroth, a capital de Singo, ficava naquela floresta. Region é uma palavra em Doriathrim. A base é a palavra Reg, árvore de azevinho, talvez com a desinência toponímica Ion, terra sagrada, ou uma desinência genitiva plural Ion, como em Quenia, tendo significado terra de azevinhos. Além disso, as florestas de Brethil e Nan Elmoth eram mantidas como parte de Doriath, mas estas duas últimas ficavam fora do Cinturão de Melian. Brethil era uma floresta entre os rios Taiglin e Sirion. Foi posteriormente concedida aos Haladin. Após a morte de Túrin e Nienur, recebeu outro nome, Sar-Shnia-Shin-Rurin, o túmulo dos filhos de Rurin. A principal característica da floresta era a colina de Amon-Obel. Brethil é Sindarin para a Bétula Prateada. Nan Elmoth ficava a leste de Doriath, ao sul do rio Kelon e ao norte de Estolad. Lá, as árvores tornaram-se as mais altas e escuras de Beleriand, bloqueando totalmente o sol do chão da floresta. Uma das duas entradas que os Anãos tomavam das Montanhas Azuis em direção a Beleriand passava perto de Nan Elmoth. Robert Foster traduz o nome Sindarin como Vale do Crepúsculo Estelar, por causa de Nan, vale, mais El, estrela, mais Moth, crepúsculo estelar. Doriath Antes de sua fundação, durante a Grande Marcha, os Noldor construíram suas moradias nas florestas de Neldoreth e na região que se tornaria Doriath, em seu caminho para o oeste. Naquela época, os Teleri ainda estavam em Beleriand de Leste. Seu líder, Elwë, frequentemente ia às florestas em busca de seu amigo Finwë. Uma dessas vezes, Elwë se perdeu em Nan Elmoth, e quando Ulmo voltou para buscá-los, uma parte ficou para trás. Eles ficaram conhecidos como Sindar ou Elfos Cinzentos. E quando Thingol retornou, ele se tornou seu rei, governando de Doriath. Como Melian previu que a guerra estava chegando a Beleriand, ela aconselhou Thingol a se tornar um aliado dos Anãos de Beleriand, que esculpiram para ele as cavernas de Menegroth, que se tornaram a capital do reino. Naqueles anos, Eol, o Elfo Escuro, alugou Nan Elmoth de Thingol, tendo pago a espada Anglachel por isso. Em 1497 dos Anos das Árvores, após a Primeira Batalha de Beleriand, muitos Lyquendi foram removidos para Doriath. Depois disso, Doriath foi cercada pelo Cinturão de Melian, uma cerca impenetrável de encantamento que guardava o reino. Eglador era o nome da Terra de Doriath antes de ser protegida pelo Cinturão de Melian. Mesmo além dos limites do Cinturão, Thingol era visto por todos os elfos nativos de Beleriand, do Gelion a Beleriand, como seu senhor. Ele foi até reconhecido como o rei supremo de todos os Teleri em Beleriand. Embora o próprio reino de Thingol fosse protegido pelo poder de Melian, a Maia, ele ainda relutava em entregar quaisquer outras terras em Beleriand aos Noldor devido às suas suspeitas dos novos senhores agressivos da Terra-média. Certa vez, Finrod e sua irmã Galadriel foram convidados do rei Elutíngolo, seu parente em Doriath. Lá, a rainha Melian questionou Galadriel sobre como e porque os Noldor haviam retornado, e Galadriel contou-lhe apenas um pouco da história. Portanto, ela foi a primeira a descobrir a verdade, percebendo mais do que Galadriel estava disposta a contar, e alertou Thingol contra lidar com os filhos de Fëanor. Mais tarde, enquanto Finrod, Angrod e Agnor visitavam Galadriel, Thingol descobriu a verdade sobre o fratricídio em La Colonde, e os acusou de enganá-lo por esconder seus crimes contra seus parentes. Angrod falou com raiva, apontando os graves erros que lhe sofreram também. Isso levou diretamente Thingol a proibir o uso do Quenya em suas terras, o que fez com que o Sindarin se tornasse a língua élfica comum na Terra-média. No entanto, os descendentes de Fëanorf não foram expulsos de Doriath, pois eram da família de Thingol, de Olwy, seu irmão, mas também porque ele mostrou simpatia pelas casas de Fëanorf e Fingolfin pelos erros que sofreram. No entanto, como as relações do Rei Thingol com os Noldor já estavam tensas, mesmo antes de ele saber do primeiro fratricídio, ele se recusou a ajudá-los na guerra contra Morgoth, e teve pouca participação na luta em curso. Quando os homens chegaram a Beleriand, foram impedidos de entrar em Doriath. Entretanto, a pedido de Finrod, os Haladin foram autorizados a viver em Bressil. Beren, filho de Barahir e senhor da casa de Beor, passou pelo Cinturão como Melian havia predito, e chegou a Neldoreth. Lá, a filha de Thingol, Lúthien, se apaixonou por ele. Após a busca pela Silmaril, o lobo Karcharoth também rompeu o Cinturão, causando muita destruição no norte de Doriath. Mas na caça ao lobo, Thingol, Beren e os capitães de Thingol, Beleg e Mablung caçaram e mataram a Fera. Turin foi enviado para Doriath e viveu lá até atingir a maioridade, quando fugiu. Mais tarde, sua mãe e irmã Morwen e Ninor viveram lá, até se perderem. Em 502 da Primeira Era, algum tempo depois da trágica morte de Turin, Húrin, o pai de Turin, agora um velho homem, foi autorizado a entrar em Menegroth. Onde com raiva, ele jogou Nalglamir, o tesouro de Nargothrond, diante do rei Thingol, e agradeceu a ele por ajudar seu filho. Melian perfurou a loucura e a dor de Húrin. Envergonhado por suas ações, ele ofereceu sinceramente o Nalglamir a Thingol e deixou Menegroth como um homem destruído. Naquela época, um desejo surgiu no coração de Thingol, de pegar o Nalglamir e colocar a Silmarion nele, fundindo assim duas das maiores criações feitas pelos Elfos e pelos Anãos. Ele contratou alguns artesãos-anãos para fazer isso por ele. Mas quando os Anãos terminaram, eles ficaram obcecados pelo Nalglamir e pediram-no como pagamento pelo seu trabalho. Isso enfureceu Thingol ao perceber que eles estavam cobiçando a Silmarion. Os Anãos ficaram irritados com suas palavras duras e o mataram. Isso o levou ao saque de Menegroth, em 503, e à eventual destruição de Doriath, que dispersou seu povo. Em 503, Doriath foi brevemente restaurado sob o comando do filho de Beren Lúthien, Dior Elúhil. Ao saber que a Silmarion estava em Doriath, os filhos de Fërnor enviaram mensagem a Dior, solicitando a devolução da joia. Dior não respondeu. Assim, em 506, Dior foi atacado e morto pelos filhos de Fërnor, juntamente com seus seguidores. Eles atacaram Doriath de surpresa em pleno inverno e lutaram com Dior nas Mil Cavernas. E este foi o segundo assassinato de Elfo por Elfo. Nessa batalha, Dior matou Celegorm. Curufin e Caranthir também caíram. Dior também foi morto junto com sua esposa Nimloth. Elured e Eluri foram capturados, levados para a floresta e deixados morrer de fome pelos cruéis servos de Celegorm. Maedrus arrependeu-se deste ato de vingança e crueldade contra as crianças, e procurou-as durante muito tempo na floresta. Mas a sua busca foi infrutífera, e o destino dos filhos de Dior não é conhecido. Por volta de 507, Doriath foi totalmente destruída após o segundo fratricídio. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Essa foi a História e Geografia do Poderoso Reino de Simvon e Melian. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT Escolher de Escudos de Ferro, Galvan ou Ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho